Na próxima terça Sinto uma mistura de emoções misteriosas Você e o Fono estão à altura do papel de guardião Primeiro vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o Trofão Cataclismo! Não! Cuidado com a sua caixa mágica, guardião dos Miraculous Assista a esse episódio duas vezes seguidas